a oração de renovação de sonhos em Deus irmãos e irmãs que oram aqui conosco diariamente uma vez mais quero convidá-los para orarmos juntos ao nosso Deus separe um lugar se você estiver dirigindo mantenha firme aí as mãos na direção mas eleve seus pensamentos ao Senhor se você estiver operando uma máquina no trabalho e não puder parar Deus vai considerar isso mas se você puder reservar um lugar de solitude agora para orarmos juntos faça isso quero convidá-los também a refletirem na passagem bíblica do livro de Jeremias capítulo 29 dos versículos 11 ao 13 vamos juntos aprender a sonhar com o Senhor porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração Deus nós oramos nesse momento por renovação dos sonhos em ti de irmãos e irmãs ó Deus que buscam cumprir a tua vontade de pessoas ó Deus que buscam conhecer os planos do Senhor para a vida delas de irmãos ó Deus que estão aprendendo a sonhar com o Senhor os sonhos que são os desejos os alvos as metas as realizações que eles almejam que elas almejam que buscam que lutam que trabalham por irmãos ó Deus que haja uma renovação desses sonhos em ti tua prova diz que o Senhor tem planos ao nosso respeito planos ó Deus para nos dar um futuro uma esperança para nos dar o fim que esperamos não planos de mal de guerra então Senhor nós fazemos a nossa parte agora de te invocar de orar ao Senhor para ouvir ao Senhor e de te buscar e de te achar porque nós queremos fazer isso de todo o nosso coração queremos aplicar os nossos corações agora nesse momento para te buscar com intensidade com temor com tremor com fervor vai com sinceridade com honestidade estamos nus diante do Senhor o Senhor vê o mais profundo do nosso ser Deus é como se o Senhor passasse um raio x e nos vê por dentro o Senhor vê o nosso coração então encontre em nós Senhor essa profundidade essa intensidade com que te te buscamos para que a gente consiga te achar para que a gente seja sarados para que o Senhor nos livre dos nossos cativeiros das nossas guerras das nossas limitações para que a gente não fique sem te ouvir pai para que a gente não fique sem te entender te compreender e nem sem ter a revelação dos teus planos a nosso nosso respeito queremos que os nossos sonhos estejam alinhados com os teus sonhos os nossos alvos com os teus alvos então se renova aquilo que está em alinhamento com a tua palavra e a tua vontade é o teu plano eterno e aquilo Deus que é nosso que é humano talvez legítimo até mas não te agrada ou vai produzir perda de tempo vai vai acrescentar dores vai roubar ao Deus nossa energia nosso foco nossos dons talentos recursos aquilo que pode trazer problemas pecado até não renova esses sonhos pai anula neutraliza faz-nos nos desacorsoarmos deles nos desiludirmos deles e renova Senhor os sonhos em ti queremos aprender Deus a sonhar com o Senhor queremos ouvir a tua voz precisamos saber quais são os teus planos Deus o que importa somente o que importa é a tua vontade queremos buscar primeiro o teu reino Senhor primeiro o teu reino Senhor e a sua justiça porque nós temos a garantia que o demais será acrescentado para nós abençoamos os irmãos e as irmãs que oram aqui que te buscam nesse momento nessa manhã nessa tarde nessa noite nesse momento que essa pessoa separou Deus para ter esse tempo contigo fala com ele fala com ela visita também essas pessoas que têm registrado seus motivos de oração nas nossas transmissões diariamente gente que deposita frente gente que espera no Senhor gente que quer a tua presença gente que almeja Senhor pela tua salvação gente que depende de ti para tudo em tudo vem com o teu socorro nós te glorificamos por esse momento queremos ó Deus sonhar os sonhos do Senhor alinha as nossas mentes corações e pensamentos a ti queremos invocar e ir diante de ti em oração e queremos ó Deus te encontrar quando te buscarmos nós queremos fazer sempre isso de todo o nosso coração perdoa os nossos pecados Deus e alinha os nossos planos aos teus o Senhor tem planos de paz para nos dar futuro e esperança isso que nós queremos também renovamos os nossos sonhos em ti nesse momento abençoamos os irmãos nessa disposição de aprenderem a sonhar com o Senhor abençoamos essa palavra no coração de cada um em todos os lugares amém amém e amém